O governo de Benjamin Netanyahu aprovou um polémico projeto de lei que instaura o Estatuto Legal de Israel como Estado-nação do povo judaico, uma medida que, segundo os detratores, enfraquece os fundamentos democráticos do país e atenta contra os direitos da minoria árabe. O primeiro-ministro israelita defendeu que o Estado de Israel é o Estado-nação do povo judaico. Netanyahu disse que tem direitos individuais equivalentes para todos os cidadãos, mas acrescentou que só o povo judaico é que tem direitos nacionais, como uma bandeira ou um hino, o direito de emigrar para o país e outros símbolos nacionais. O projeto de lei acentuou as divisões no interior da própria coligação governamental. A ministra da Justiça, Tzipi Livni, foi uma das que votou contra a iniciativa dos elementos da direita e extrema-direita do Executivo. O texto, aprovado com 15 vozes a favor e 7 contra, será depositado no Parlamento na quarta-feira para uma ratificação preliminar. Até o curso!